As brincadeiras estão presentes em vários momentos da nossa rotina e elas permeiam por todas as áreas do conhecimento. Nós planejamos as brincadeiras de forma que ajudem as crianças a contar, a resolver problemas, a identificar as cores. Elas aprendem brincando. Um tecido que é a nossa cabana, de repente ele se transforma num navio pirata, em outro momento ele é o vestido de princesa ou é simplesmente o cobertor que embala o bebê. Não há criação se não tivesse as experiências anteriores, onde as crianças podem brincar e aprender ao mesmo tempo. Legenda Adriana Zanotto